Nessa época do ano, quem tem filho em período escolar tem que comprar não só o material, né, como também os uniformes. E em Presidente Prudente, o movimento nas lojas especializadas tem aumentado. Foi tirar os uniformes escolares do João Vitor, do guarda-roupas, que a Luciana, que é mãe, notou o problema. Não servem mais. Vai ter que voltar as compras. E olha que ela já gastou 500 reais com os materiais. Ele que deu uma crescida, né, então esse ano, mesmo estando, assim, numa condição boa para uso ainda, eu vou ter que comprar novamente. Foi preciso apertar o orçamento. Afinal, logo, logo, as aulas estão de volta. Começo do ano é terrível, gente. A gente tem que segurar o máximo para poder comprar, porque não tem jeito, né, você acaba gastando sempre um pouco a mais do que você espera. A preocupação dos pais com o uniforme dos filhos reflete nas vendas. O movimento é cinco vezes maior nessa época do ano, na loja do Rogério. O que tem sai, né, essa época é uma época que o pessoal procura mesmo e acaba saindo tudo. Essa é a realidade em outros locais. Na linha de produção da empresa da Dora, são 400 novos uniformes por dia. A confecção das peças começou lá em novembro do ano passado. Eu estoco já os uniformes de todas as escolas, são 132. Agora, janeiro, vai acabando, acaba um número, acaba outro, aí a gente vai repondo, né. E para não deixar ninguém sem atendimento, foi preciso contratar. O Everton se deu bem. Comecei agora, né, e essa oportunidade que foi dada por causa da demanda, né, o crescimento aí dos uniformes, eu espero estar continuando aí. De agora em diante, é loja lotada todo dia. Quem deixou para a última hora, entrou numa verdadeira corrida para comprar o uniforme dos filhos. Está crescendo, né? Então tudo, tem que comprar tudo novo esse ano. Estou atrasada, bem atrasadinha, que segunda-feira já começam as aulas, né, então já tem que comprar. Tem que ser novo, não gosto de velho, não. Tem que ser novo.